Estamos de volta e quem pensa que o Grêmio vai hoje passear em Belo Horizonte como passeou em casa domingo, segundo o Dadá Maravilha pode chamar o Cavalinho da Chuva. Sem essa de cantar de galo por lá hoje não, viu, Vidarte? Alô, Rio Grande do Sul, alô essa terra querida que Dadá dominou. Foi aí que eu virei em Rei Dadá, por quê? Porque esse Colorado maravilhoso fez do Dadá aquilo que o Dadá faz com os outros, meter gol, ser campeão e tudo isso aconteceu. Mas agora é diferente, gente. O galo vai pegar o Grêmio, o Grêmio motivado meteu 5x0 no meu Colorado e eu estou com raiva. E o galão vai descontar, vai pegar esse Grêmio e vai arrebentar. É isso aí. Um, dois, três, eu não sei quanto, mas que vai ganhar, vai ganhar. E aqui o Grêmio não tira onda não, porque aqui eles tem que bater continência e pedir autógrafo para o prato, pedir autógrafo para os jogadores do Atlético. O Atlético vai arrebentar, gente. E eu estou feliz. Por que eu estou feliz? Porque eu sei que o Rio Grande do Sul é uma terra abençoada por Deus e aí Dadá é rei. Aí eu mando. Essa audiência que vai dar Dadá falando aí vai ser máxima, porque Dadá aí arrebentou, eu sou rei, rei Dadá. Agora, eu respeito o Grêmio. Respeito porque estou motivado, ganharam do meu Colorado 5x0, eu vou... Mas aqui é galo, aqui é galo. É, a casa está cheia, vai ser recorde de público e o galo vai ganhar, vai ganhar. Agora, eu respeito. Esse time do Grêmio merece todo o respeito, Dadá. E esse povo maravilhoso do Rio Grande do Sul, o abraço do rei. Por que o abraço do rei? Porque o amor é lindo. O amor é lindo, Dadazinho. Será que hoje não vai ter jeito? Mas os jogadores do Grêmio vão pedir autógrafo para o bruxo do galo? Que provocação é essa? Amanhã eu quero o recadinho do Dadá. Às vezes ele botou um pozinho no pé do Levir e Atlético na Libertadores, lembra, e não deu certo. Nem no meu pezinho, deu certo o pozinho dele. Vamos embora, que amanhã a gente tem um novo encontro, meio de 15, você tem que mandar um beijo, que as Vivizettes estão com saudade de ti. Peguei. Para as tuas Vivizettes. Calma, manda para alguém mais. Para o meu pai e a mãe. Vamos lá para o Rio de Janeiro, então. Vamos.